Arribaçaia ao vivo E se não ela fica dura Eita, morena linda, eita, morena bela Pega na cintura, chama no chachado dela Pega na cintura, chama no chachado dela Pega na cintura, pega na cintura da menina Se não ela fica dura Se não ela fica dura, pega na cintura Pega na cintura da menina Se não ela fica dura, vem com a morena linda Cintura de pilão, vem cá moreninha que eu te dou meu coração Vem cá morena linda, cintura de pilão Vem cá moreninha que eu te dou meu coração Pega na cintura, pega na cintura da menina Se não cintura fica dura, pega na cintura Pega na cintura da menina Se não ela fica dura, pega na cintura Pega na cintura da menina Se não ela fica dura, pega na cintura Pega na cintura da menina Se na cintura fica dura Pega na cintura, pega na cintura da menina Se na cintura fica dura Pega na cintura, pega na cintura da menina E se não ela fica dura Eita, morena linda Eita, morena bela Eita, morena linda Eita, morena bela Pega na cintura, chama no chachado dela Pega na cintura, chama no chachado dela Pega na cintura, pega na cintura da menina Se não cintura fica dura Pega na cintura, pega na cintura da menina E se não ela fica dura Peguei, peguei, peguei Peguei, peguei na cinturinha dela Na cinturinha de pilão, na cinturinha de pilão Agora vem, agora vai Ela ganhou meu coração, ela ganhou meu coração Ela ganhou meu coração Pega na cintura, pega na cintura da menina Se não ela fica dura, pega na cintura Pega na cintura da menina Se não ela fica dura, pega na cintura Pega na cintura da menina Se não ela fica dura, pega na cintura Pega na cintura da menina Se não ela fica dura